Bom dia, pessoal! Tá de volta o chimarrão da Tati com o João. Bom dia! Dá bom dia para as pessoas da Tati com o João. É o chimarrão com a Tati com o João. Não é da Tati com o João. Mas tudo bem, é só uma proposição, né, gente? Bom dia, bem-vindos! Tá de volta o nosso chimarrão. A gente ficou uma ou duas semanas sem aparecer por aqui as terças e quintas, mas nós estamos de volta com o nosso chimarrão, porque tem muita coisa para compartilhar sempre. Nós estamos de volta com o curso plantar orgânico, colher saúde, que está se encerrando devagarinho. Essa semana encerra o curso, então nós estávamos bem ocupados com o curso. E o nosso chimarrão, para quem não sabe, é às terças e quintas, às sete da manhã. Só que a gente, talvez no inverno, não faça esse horário, porque é importante que a gente acompanhe o ritmo do dia. A gente já fez várias lives aqui falando disso. E agora mesmo a gente ligou uma luz aqui para vocês nos enxergarem, mas não está totalmente claro ainda. E é importante que a luz entre pela nossa retina de forma gradual. A gente perdeu isso, a gente acorda a qualquer hora e fica de noite acordado, uma hora que já não tem luz. A gente liga uma luz forte da sala ou fica na televisão e coisas desse tipo. E isso faz toda uma estimulação hormonal interna para produzir os hormônios que a gente precisa quando está desperto, quando está em vigília. Então, na realidade, hoje a luz é um elemento de grande desgaste no nosso corpo e, consequentemente, de saúde, porque a gente está gastando uma energia. E a gente tem isso há 100 anos, que a gente tem, e até menos com tanta abundância em todos os lugares, luz elétrica, essa eletricidade. A gente evoluiu acordando com a luz do sol quando vem e indo se recolher quando a luz começava a se pôr. E isso acontecia sempre de forma gradual. Então, a gente já falou aqui como é importante acordar antes do sol para passar por esse processo da luz ir crescendo em nós devagar. E depois do entardecer, a luz vai sumindo devagar e a gente começar a se recolher junto com a luz. E agora, como entra inverno, não sei se vocês sabem, já estamos no outono oficialmente, dia 20 de março. Foi o equinócio de outono desse ano. Então, agora, cada vez mais, a luz vai começar a nascer mais tarde e às sete da manhã vai estar escuro daqui a uns dias, vocês vão ver isso. Então, possivelmente, a gente passa o nosso chimarrão para as oito para não ter que se expor a uma luz tão forte e tão cedo. Para não ficar catacego. Eu, cada vez que fico com essas luzes, fico meio catacego assim. Bom, é isso. Então, a gente queria falar um pouco sobre vontade. O que é essa vontade? E a gente fez uma live um dia que era projetar e não procrastinar. Então, o que é essa vontade e as relações disso com nossos aspectos culturais no Brasil, por exemplo. Então, nós temos uma tendência no país, como cultura, de evitar o trabalho. Ou seja, a ideia que o bom é não precisar fazer as coisas. Essa é a nossa... Ou seja, culturalmente, nós temos uma coisa assim. De que o Estado faça por nós, o governo faça por nós. E todo um movimento disso. E outro dia, a gente analisava, por exemplo, que a maior parte das pessoas entra para fazer estudos dentro da universidade, muito pouco dentro de curso técnico. Outro dia, já falei disso. Para vocês terem uma ideia, na Suíça, apenas 3%, vocês não vão acreditar, mas apenas 3% da população entra em curso acadêmico e mais de 90% da população faz curso técnico. Ou seja, você tem um país, que é o país mais rico do mundo, onde as pessoas procuram fazer mais curso técnico. E nós aqui procuramos sempre entrar na academia. Você comemora quando um filho de um pedreiro se forma em direito. E faltam pedreiros, faltam marcineiros, faltam torneiros, faltam soldadores, falta tudo isso. Então, a nossa ideia é que o trabalho é ruim. Na verdade, o que falta é valorizar o trabalho. Ou seja, o pedreiro tem que ganhar melhor, o torneiro tem que ganhar melhor, essas pessoas têm que ganhar melhor. Porque quem ergue as coisas são eles. Não é o arquiteto que constrói a casa, é o mestre de obra com os pedreiros. O mestre de obra com os pedreiros sem o arquiteto faz a casa, o arquiteto sem eles não faz. Então, nós estamos com uma inversão de valores. Nós temos que entender isso. E isso tem um aspecto também que a gente observa relacionado à vontade, o fazer, o construir. Então, a ideia é que a gente consiga perceber e passar e criar uma educação, inclusive para filhos, de onde vêm as coisas. Ou seja, o leite não sai do supermercado, a água não sai do supermercado, o supermercado, a fruta, o parafuso. As coisas todas têm um destino, uma origem. Ou seja, de onde é que elas vieram e como é que elas foram feitas. Ninguém faz mais pão. Ninguém sabe como é que as coisas são feitas. Isso não entra dentro de um modelo escolar. Como é que faz uma conserva? Como é que faz o pão? Por quê? Porque a pessoa vai lá e compra, pronto. Então, não temos esse tempo de construção das coisas. Isso acaba entrando no nosso imaginário, no nosso processo cultural. E a gente, então, acaba dando muito pouco valor para quem faz. Então, você contrata alguém para fazer uma instalação elétrica, você acha caro. Mas você vai no médico e faz uma consulta, você acha justo pagar aquilo. Então, por que a gente começou a pensar dessa forma? Porque a gente valoriza pouco o trabalho. O trabalho, que eu digo, é essa manufatura, essa coisa de fazer com as mãos. E é extremamente importante a gente poder fazer coisas com as mãos. Qualquer coisa que você possa pegar e construir com as mãos. Pegar uma argila, fazer um pote, pegar uma tábua, fazer um banco. Qualquer coisa, fazer um tricô, uma tarde faz tricô, por exemplo, tricota, tricota. Então, quando você realiza alguma coisa, o tempo que você está fazendo, construindo aquilo, você está indo do ponto zero para um ponto de acabamento daquilo. Então, dentro da gente também você vai formando esses princípios, meio e fim. A viagem não é só chegar, a viagem é o caminho. Então, se desde criança a gente começa a processar essas coisas, por exemplo, fazer um iogurte em casa, que é uma coisa simplíssima de fazer, não se faz. Fazer um pão com as crianças em casa, ou seja, criar atividades dessa forma para que a gente entenda que as coisas têm um processo. E eu tenho dito que a natureza não faz atalhos, a natureza faz processos. E nós estamos vivendo vidas cheias de atalhos. Ou seja, estamos comprando tudo pronto e agora nem jogos mais tem, já não se joga nem dado, nem baralho, nem bolita, nem chuta pedra, nem nada. Ou seja, tudo é pela internet, e a gente construía os brinquedos. Eu vivi a infância de fazer os brinquedos. Então, eu queria só dar um início, um start sobre isso, para que a gente reflita sobre essas coisas. Muitas das pessoas estão em casa sem poder sair. Todo esse processo que a gente está vivendo. E talvez seja um momento de dizer isso. Bom, eu vou fazer um bolo e vou ver como é que aquilo funciona. Vou fazer um pão, vou fazer isso, vou tentar construir coisas, seja o que for. Um iogurte é uma coisa tão simples de fazer, vou descobrir como é que faz, vou descobrir como é que faz uma conserva. A Suécia está montando programas de governo para ensinar as pessoas novamente a fazer conservas. Então, nós tínhamos que começar a pensar nisso, a importância de saber fazer coisas. E a maioria da população perdeu a noção de como é que as coisas são feitas. Se for um pneu do carro, você não sabe trocar. Se o carro pega fogo, você não sabe apagar. Nós estamos vivendo um momento muito assim. Eu acho que a gente ia começar a frear e ver a importância e a origem de onde as coisas vêm. Educar as crianças para isso, para nós ter também um futuro de pessoas que saibam fazer coisas. Isso mesmo. E esse fazer, ele depende de uma vontade. Ou seja, a gente não consegue fazer nada sem vontade. O que é o estado depressivo? É um estado onde não existe vontade, então você não consegue fazer nada. Você vai ver que alguém conta para você, ah, o fulano está deprimido, não faz nada. O que ele não consegue, às vezes, nem levantar da cama. Não existe energia, não existe uma força para fazer a pessoa sair da cama. Muito menos para ele se exercitar ou para ele levar a cabo alguma coisa. O que é fazer? Fazer é levar a cabo, realizar. E esse fazer só é possível com uma energia. E energia é o quê? Capacidade de realizar trabalho. Então, o trabalho, ele é o resultado de uma energia que se movimentou. Quando a gente fala do resultado do nosso trabalho, a gente está falando da nossa energia que se movimentou. E isso, vocês vão entender como é que virou dinheiro. Porque o problema é que a gente colocou todo esse fazer no dinheiro. Ou seja, tudo que a gente teria que fazer, entre aspas, ou seja, levar a cabo e realizar, seria ganhar o dinheiro. E o dinheiro faz as coisas. Ou seja, ele compra a blusa de tricô, ele compra o bolo, ele compra o pão. Só que, para tudo isso acontecer, alguma energia está realizando essas coisas. E quando a gente se desliga completamente desse fazer, a gente se torna completamente dependente de que alguém faça as coisas para nós, porque a gente não sabe fazer. Então, fazenda, vocês sabem que a gente vive no campo e incentiva muito que as pessoas busquem o contato com a natureza e a vida no campo. E a fazenda é um conjunto de bens. Porque a gente vivia como nômade, criou a agricultura, começou a criar as fazendas, os espaços. Isso deu origem às tribos, isso deu origem a toda a nossa cultura, a agricultura. Então, eu tenho na fazenda o conjunto de bens, ou seja, o conjunto do resultado do meu trabalho. Então, tudo que eu trabalhei virou fazenda. E aí, eu tenho lá a fazenda. Fazenda passou a significar negócios, oportunidade. A palavra nos negócios vem dessa origem de ter os bens. Só que a gente agora focou só nos bens, sem entender que tudo isso foi conseguido a partir da fazenda. Ou seja, a partir de fazer as coisas, de movimentar a nossa energia e a nossa vontade. Ou seja, tem que ter uma vontade por trás do fazer. Se a gente começa a não ensinar que a vontade é o motor do fazer, a gente vai cada vez mais entrar nesse processo que hoje já se vive, de depressão, de ansiedade e de achar que o celular vai resolver as coisas. Então, a gente está aqui com o celular. Nós achamos o celular maravilhoso. Com o celular, a gente consegue falar com o mundo, falar com as pessoas. No entanto, agora, daqui a pouco, eu vou virar canteiro. Uma coisa não elimina a outra. Ou seja, a gente pôr a mão na terra, a gente saber fazer e a gente tricotar uma blusa, não exclui que você também possa comprar uma blusa. A questão nossa é que a gente é um pouco dicotômico e a gente acha que é ou uma coisa ou a outra coisa. E não é. O planeta é inclusivo, ele inclui todas as coisas. Ele inclui as bactérias mais primitivas que existiam quando o planeta era gasoso, como inclui aqui o nosso celular. Está tudo aqui no planeta. A Terra carrega tudo isso. Mas a nossa mente não. A nossa mente exclui as coisas. Ou a gente vive no campo, ou a gente vive na cidade e não sabe nada do campo, ou a gente faz ou a gente só compra, a gente não consegue criar uma ideia um pouco mais inteira de vida. E aí as pessoas param de fazer as coisas, não sabem mais fazer nada. E uma consequência disso mais estranha é que a fazenda e o viver no campo começam a virar uma coisa não desejada. Ou seja, a origem da riqueza, a origem dos negócios e da oportunidade é a fazenda. E hoje a gente olha para a vida no campo, tantas pessoas, nós não, mas tantas pessoas acham que ali é que não tem nada para fazer. Quando na verdade é daí que surge tudo isso que a gente vive hoje. E o que é interessante, historicamente as pessoas que iam para a cidade iam para estudar e as pessoas que ficavam no campo eram as que não queriam estudar. Então nós ficamos com um déficit aí nesse processo todo. E aí o que falta? Um monte de equipamentos e ferramentas. O Brasil é muito pobre nisso, né? Ou seja, tudo que tem de investimento hoje que é colocado na mídia, que é o Agroepop, etc. É tudo voltado para atender uma indústria química, na verdade. Grandes máquinas, grandes estruturas, né? E se você ver, nós temos uma quantidade enorme de pessoas, muito maior, que são pequenos agricultores e que dependem de uma infinidade de equipamentos que não existem no país e que tem em outros países. E nós aqui não estimulamos isso. Por quê? Porque toda a ideia nossa é mandar o filho para a universidade. E as universidades, historicamente, era para formar professores e pesquisadores, como é, por exemplo, o exemplo que eu dei da Suíça ou Áustria, etc. Ou seja, você vai para a universidade para virar um pesquisador ou para virar um professor, né? Então, aqui não. Aqui o sujeito vai para a universidade para ter um diploma, para arrumar um emprego. É uma coisa maluca isso. Porque não é a função da universidade isso, né? Ou seja, então aí é um curso técnico onde você vai aprender a desenvolver algo para produzir algo, né? E a gente viu isso nesses países. É impressionante a quantidade de alunos que sai com um projeto pronto. Ele entra na escola agrícola e ele sai dali com um projeto pronto para desenvolver uma máquina, para desenvolver um equipamento ou financiado pelo setor privado, ou financiado pelo governo, ou financiado por ele mesmo. Mas todos os alunos saem de lá, de dentro da escola com um produto. Ou seja, então é por isso que tem uma infinidade de produtos nesses países e nós somos importadores de produtos. Então, o Brasil não tem fábrica de motosserra, não tem fábrica de trator, não tem fábrica de carro, não tem fábrica de coisa nenhuma. Mas nós não temos o trem, ou seja, e é interessante porque as pessoas nem refletem sobre isso, né? E aí tem marca de carro e diz assim, marca tal nacional. Ou seja, não é nacional. Ou seja, nenhuma dessas marcas de carro são brasileiras, né? E a gente nem questiona isso, né? Imagina que um país desse tamanho, com essa quantidade de universidades que tem, e escolas agrícolas, nós não temos uma fábrica de trator, nós não temos uma fábrica de nada, a não ser de avião, por um acaso, né? Porque foi uma história comprida para contar, mas quem quiser buscar como é que foi a história da Embraer, vai ser muito interessante de vocês verem o quanto as pessoas negaram a estrutura para começar esse projeto, né? Eu passei por isso também quando tentei montar a Bionaturo, passei anos buscando empresário privado para montar o projeto, e era uma coisa que as pessoas achavam que era um absurdo, que eu nunca ia conseguir fazer uma coisa dessas. Então nós temos uma ideia de que a partir do diploma é que você vai fazer as coisas. Então tem pouca gente construindo coisas, muito pouco. Você não tem uma infinidade de ferramentas que tem em outros lugares, né? E surpreende isso o quanto tem de coisas que está se consumindo num país desse tamanho. Imagina que a Índia tem fábrica de caminhão, tem fábrica de trator e tem fábrica de carro própria, da nação. Ou seja, e todo esse valor que nós estamos gastando hoje, comprando máquinas e comprando carro do próprio Agropop, tudo isso está indo para fora do país. Por quê? Porque nós estamos mandando dinheiro para fora, porque as fábricas não são brasileiras, são montadoras. Nós estamos apenas montando um brinquedo que alguém inventou, quando a gente podia estar fazendo isso, né? Então quando eu vejo falar em patriotismo e etc, essas coisas, eu não sei nem do que as pessoas estão falando, porque nós não temos a menor noção da nação. Menor noção da nação. Se a gente tivesse, nós estaríamos preservando e ampliando toda a nossa capacidade de desenvolver produtos. E isso nasce dentro das escolas agrícolas, nasce dentro das engenharias. E sabe o que mais que a gente se forma nesse país? Advogados. A maior parte das pessoas estão se formando em advogados. Porque para ser da polícia tem que ser advogado, para ser não sei o que, né? Então, a partir desse curso, tu abre várias portas, como o pessoal disse, né? Só que o que acontece? Hoje, a somatória de trabalhistas no Brasil, não sei se você sabe dessa informação, é maior que toda a Europa e todos os Estados Unidos juntos. Ou seja, o Brasil tem a maior quantidade de processos trabalhistas somando Europa e Estados Unidos juntos. Sabe por quê? Porque virou um mercado. Isso é um grande mercado. Então, o que acontece? Perde todo mundo, porque tudo está em processo, tudo está em litígio. Quando nós tínhamos que estar investindo no país, né? E nós estamos fazendo o quê? Guerra uns contra os outros. Ou seja, processando uns aos outros. E aí falta tudo. Se você vê essas plataformas, cada vez que começaram a montar as plataformas de petróleo, não tinha soldador, não se encontrava soldador, porque não tem pessoas formadas em solda. É muito pouco. Pouco torneiro, pouco marceneiro. E isso é visto como um ofício menor. Como é que vai ser menor? Ou seja, uma pessoa que constrói uma casa. Como é que vai ser menor a pessoa que consegue tornear uma peça para você botar no seu carro? Então, nós estamos com uma visão equivocada sobre isso. E às vezes o cara se forma em arquitetura e tem um faturamento infinitamente menor que o cara que é torneiro. O nível da informação até da pessoa é menor. Então, a gente teria que virar essa chave, começar a pensar diferente. E que nem eu respondi para uma pessoa outro dia que me mandou uma pergunta. E eu disse para ela o seguinte. Bom, se você está querendo colocar o seu filho na universidade para que ele tenha renda, você pensa que pode ter outras formas dele ter renda. Agora, se você quer um título, é outra coisa. Porque ganhar dinheiro não precisa de um título para ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, é melhor vender coisas. Um vendedor ganha sempre mais do que alguém que passou pela universidade. Então, nós estamos com o foco errado. E a gente teria que rever isso. Só que isso, essa soma dessas coisas todas, teve uma mudança profunda. Se você pega um país como a China, por exemplo, a maior parte das pessoas que estão sendo formadas na China hoje são engenheiros em todas as áreas da engenharia. Todas as áreas. Ou seja, e aí eles conseguiram fazer o quê? O país entrar num processo de andar, ou seja, com coisas. A África inteira, as estradas, trilhos, tudo está sendo montado pela China. Por quê? Porque você está investindo em engenheiros e o Brasil investe em advogados. Qual é o resultado dessas duas ações? Não é difícil de pensar sobre isso, de refletir sobre isso. Isso significa que quando a gente tem uma cultura que não gosta do trabalho, que desvaloriza o trabalho, e desvaloriza também o trabalho, por exemplo, de quem emprega, porque a gente fala direito trabalhista, não tem nada de trabalho, porque como a gente viu, o trabalho é esse resultado da energia colocada em movimento. É o contrário, a pessoa sai da empresa, ou sai de um lugar que está trabalhando. É uma questão de praxe, vamos dizer assim, colocar na justiça. Não é porque existe um motivo real, mas é para conseguir uma energia, porque o dinheiro também é uma forma de energia, porque ele também realiza trabalho, né? Com o dinheiro você faz as coisas se movimentarem. E aí ele tenta conseguir uma energia, não com o trabalho, mas com uma, não que não se tenha que ter os direitos dos trabalhadores, óbvio que tem, a questão é como a gente faz isso, e a cultura que a gente tem de não gostar de trabalho. E aí o resultado, não todos, mas a gente tem essa ideia, né? Muitos de nós, no país, no mundo, e tem lugares, enfim, tem culturas que valorizam muito mais o trabalho, e tem culturas que não valorizam o trabalho, acham feio trabalhar. Eu escutei isso dentro da faculdade de agronomia, que era feio trabalhar, que era feio pôr a mão na terra, dentro da agronomia não foi dentro do direito. E quando a gente cultiva essa falta de gosto pelo trabalho, o que vai resultar? Em falta de vontade. Um país que não tem as fábricas, que não faz as coisas, porque eu estou dizendo que eu não tenho que levar a termo a minha energia e realizar um trabalho. Eu estou dizendo que eu tenho que comprar pronto o trabalho de alguém, e eu também sou formada em desenho industrial, e chegou um momento, já na época de adolescente, quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu cheguei para um professor porque eu não aguentava mais ouvir faculdade de desenho industrial de design. Então, assim, era... Você tem que ver que a tendência é que os carros sejam cromados na década de 90. Você tem que ver que a tendência é que os sapatos sejam de bico fino agora. Você tem que ver que a tendência... Eu digo, quem que é essa tendência, pelo amor de Deus? Porque eu estou aqui para ir atrás da tendência. Eu tenho que correr e ver quem que é a tal da tendência, encontrar a tendência e fazer algo de acordo com a tendência, ou seja, para onde as coisas pendem. Eu digo, a gente não vai criar a tendência, né? Eu não vou... Eu dizer que tem algum produto que é bom, que resolve uma coisa, em vez da gente estar fazendo aquilo com uma ferramenta horrorosa, a gente fazer aquilo com uma ferramenta que ajuda essa nossa energia a virar um trabalho eficiente. Eu não aguento mais ouvir falar de tendência. Aí ele me explicou que no Brasil era assim, que na verdade o Brasil não contratava designers. Que... Basicamente eu ia te dizer que eu não ia ter emprego nenhum com aquilo, porque as empresas aqui não investem em design. Elas compram... Só copiam. Elas compram as revistas de imóveis de outros lugares. Elas compram as revistas de sapatos de outros lugares. Eu tive essa experiência, eu fui estagiar numa fábrica calçadista e tinha pilhas de revista e o que eu tinha que fazer era olhar a revista para, a partir dali, criar os sapatos. Então a gente tem que entender que esse trabalho, essa energia, ela é criativa, ou seja, é de dar soluções para as coisas, é de ver as necessidades e dar soluções e não de copiar a tendência. Então a gente tem uma cultura que não gosta do trabalho, não valoriza o trabalho e acha que o pedreiro é menos que o advogado. A gente tem uma cultura onde a gente olha para quem está fazendo as coisas que estão dando certo e a gente vai lá e imita o sapato, a roupa, tudo isso. Ao invés de nós estarmos colocando a nossa energia e realizando o trabalho real, que é viver a vida verdadeira e autêntica, ou seja, tanto na nossa instância individual, a gente tem que saber qual é a nossa energia, a nossa vontade, né? E o que essa vontade quer realizar e transformar em trabalho e fazer isso. Mas a gente está sempre na pressão do que tem que fazer para ganhar dinheiro, o que tem que fazer, o que a família quer. E a questão da vida no campo também... É a tendência, né? Qual que é a tendência? A tendência da sociedade. Ah, não, agora o emprego que vai dar, eu ouvi isso na adolescência. Não, o trabalho que vai dar dinheiro é ser, não sei, alguma coisa que vai surgir aí, que as pessoas vão fazer, e você tem que olhar para onde é que o mundo está indo e você tem que ir. Não, a gente cria o mundo todo dia, a gente cria a nossa vida, e se a gente não se dá conta que vida é uma energia, é uma energia que passa pelo nosso corpo e que é capaz de fazer com que eu fale, com que eu mexa a mão, com que eu faça... Isso é trabalho que a energia de vida está realizando. Se eu não entendo que a energia de vida é que realiza o trabalho, é que é só assim que a gente vai se realizar individualmente, e vai ter uma coletividade onde eu tenho as fábricas, onde eu tenho os calçados, a gente vai passar numa passividade, achando que alguém tem que fazer por nós, ou que a gente tem que comprar, e ainda falando que não tem dinheiro para comprar. Ou seja, é um estado depressivo, é um estado de inércia, onde a vontade não está atuando. E por incrível que pareça, vontade, etimologicamente, quer dizer o ato de querer, quer dizer ter um desejo, mas na etimologia de vontade tem projetar. Vontade quer dizer projetar, ou seja, lançar para o futuro. Então eu penso, vou fazer uma cadeira, eu gosto de marcenaria, vou construir uma cadeira. Então eu lancei, lancei aquela ideia para o futuro, aquilo é um projétil, foi lançado para frente, é um projeto. E aí eu conduzo a minha energia naquela direção de realizar aquilo. Então a gente só traz mudança para a nossa vida, para o entorno, só muda da cidade para o campo, só muda de trabalho, só muda uma condição, se a gente entender que a gente tem que lançar para frente a vontade, o querer, e botar a energia nesse lugar, nesse movimento. E que tudo isso é trabalho, a gente tem que amar o trabalho, amar fazer as coisas, amar a fazenda, porque a nossa vida, na verdade, é realizar as coisas e ter trabalho, fazer trabalho. Então essa ideia de que vai se aposentar e parar de trabalhar é uma coisa terrível. E é por isso que os aposentados acabam ficando como ficam. Ou seja, a gente tem que pensar em trabalhar até o final da vida, porque senão a gente quer, na realidade, morrer, porque não usar a energia, não ter a energia no corpo é o estado de morte, o corpo não faz mais nada, não realiza mais trabalho. É que tem um pensamento equivocado aí, e essa coisa do que foi, historicamente, se falava do tirar vantagem, da teoria do Gerson, lembra dessa história toda, né? Então, infelizmente, você criou um pouco essa cultura no Brasil de tirar vantagem, tirar vantagem na fila, tirar vantagem em tudo. Então vem caminhando, deixa cair uma carteira, a pessoa vai tirar vantagem sobre isso, ela não vai tentar devolver a carteira. Então nós temos um processo de inatividade, ou seja, há uma tendência de ser inativo, né? O Uruguai é muito característico nisso, você anda e vê um monte de gente parada, o Brasil também, você vê um monte de gente parada, você anda na periferia e vê as pessoas sentadas nos bar, tomando bebida ou parada, sem fazer nada, simplesmente só conversando. E os terrenos baldios, sem nada, sem plantar, sem coisa nenhuma. À frente da casa do sujeito, cheia de buraco. Então nós não temos uma vontade de fazer as coisas que a gente está fazendo, porque não foi construída essa cultura. E somado a isso, a gente fica vendo essas notícias absurdas o dia inteiro, onde tu tem um direito a paletó, um direito a moradia, esses políticos desviando essa quantidade gigantesca de recurso, esses jogadores ganhando fortunas para chutar uma bola. Ou seja, então a gente vai criando uma cultura de achar uma forma de sobreviver e de viver dessa coisa do Estado, de mamar disso de alguma maneira. E aí não se constrói o fazer. E eu sei porque eu tentei patentear algumas coisas, e no momento que tu inventa alguma coisa e tu tenta patentear, é o país mais difícil de tentar você registrar uma patente. Eu, antes da coisa da internet, eu tive que patentear uns processos, eu lembro de ter ido pelo menos dez vezes na capital, tentando registrar um produto. É uma das coisas mais complicadas que tem. Não tem o menor incentivo de você tentar registrar um produto no IPI, no Instituto Nacional de Proteção Industrial, porque parece que tem uma barreira em todos os níveis. Então, assim, eu lembro mais ou menos o período do Collor, nós tínhamos o Volkswagen, o Chevrolet e a Ford. Eram esses três marcas de carro. E foi esse sujeito, no meio da loucura toda dele, que abriu as importações para outros carros. Então, além de nós não ter fábrica, nós tínhamos três marcas apenas, porque tem toda uma corrupção por trás disso, pagando um congresso para que não entre outras marcas. E a pressão, como sofreu o cara da Gurgel, por exemplo, essa fábrica brasileira de carro, para não desenvolver o veículo, foi incrível que o cara quebrou, parou. Então, nós já tivemos, por exemplo, o CBT, que era a Companhia Brasileira de Tratores, também foi quebrada. Ou seja, a Fenemê também era outra fábrica. E essas coisas pararam. País nenhum do mundo para uma coisa dessas. Todo mundo investe, continua. Então, o brasileiro também tem um outro problema sério, que é desfazer do próprio país e das próprias pessoas. Tu não vê nenhum incentivo de achar bom o que alguém está fazendo. Bom o que estão fazendo num outro país. Nós não temos um estímulo aqui de fazer isso. E a quantidade de negócios, de oportunidades que teria para ser feita é impressionante. Só o trabalho de turismo nesse país, por exemplo, nem se começou. É tão ruim, mas é ruim. Eu e a Tati temos viajado pelo Brasil afora. Fomos em vários parques. Você não tem uma pessoa para fazer uma trilha, para te explicar o bioma do parque, o tipo de rocha, o tipo de planta. Ou seja, é raso. É raso. Nós temos tanto para construir ainda, tanto para construir. E nós estamos todo mundo focado em fazer curso universitário, quando está faltando uma infinidade de coisas. Aqui na cidade, por exemplo, tem uma dificuldade de conseguir... Tem cinco eletricistas numa cidade de mais de 5 mil pessoas, 100 mil pessoas. Você não acha um marceneiro. Ou seja, é incrível isso. E a gente teria que abrir os olhos para isso. O quanto tem para construir com relação... E a gente tem uma cultura também... Tem histórias pelo mundo de fábricas, empresas que estavam quebrando e os funcionários que trabalhavam ali dependiam daquilo. No momento que a fábrica estava num mau momento, apoiaram até histórias de trabalhadores que colocaram dinheiro para que a fábrica não quebrasse e eles pudessem continuar trabalhando na fábrica, a fábrica pudesse continuar existindo. Aqui, se uma empresa quebra, como foi o caso da Gurgel, todo mundo pega e fala assim, agora eu vou botar na justiça, que eu não sei o que tem de justo nisso, e de trabalho, né? Não tem nada de trabalho também na justiça trabalhista. E vou tirar o meu aí agora que dá, porque isso aí acabou, isso aí quebrou. A gente tem, infelizmente, às vezes, essa cultura terrível de, além de ver algo não dando certo, ir lá e querer tirar o próprio bocado daquela situação. Então, a gente precisa colocar a nossa energia de vida, ou seja, fazer um trabalho com a nossa própria vida, onde a gente realize coisas, onde a gente tenha esse fazer real que resulta, né, num trabalho. Seja o que for, aquilo é um resultado de um trabalho, mas com essa consciência de que a gente tem essa força e de que ter um trabalho realizado, é importante que a gente tenha que fazer isso até o resto da vida. Aqui tem um termo que é, assim, muito engraçado. Eu não sou daqui do Sul, né? Eu sou paulista. Eu comecei a me relacionar com as pessoas, ir nos lugares, e vira e mexe alguém e falava assim, ah, fulano tá bem, fulano tá tirado pra trás. E eu tentando entender o que é aquilo, né? Porque eu vendo uma pessoa, pum, atirada pra trás. E aí eu entendi que atirar pra trás, tá atirado pra trás, aqui é... É parado, hein? Parar sem fazer nada. Ou tá aposentado sem fazer nada, o cara tá atirado pra trás. Eu falei, gente, compra o caixão, porque o que a pessoa sai pra trás? Puf! Caiu, cai dentro do caixão e enterra. Porque como é que a gente vai se atirar pra trás? Até o termo traz algo impressionante da nossa cultura, né? Não tô dizendo que é todo mundo, mas a gente tem como resultado isso que o João tá falando. Por que que nós não temos as fábricas? Por que que nós não temos as ferramentas? E a gente que tá no campo é impressionante, como a torquesa é horrorosa, o alicate é horrível, eu que tenho uma mão menor, o alicate não cabe na minha mão, o carro de mão é horroroso. Ou seja, por que que a gente tem ferramentas tão ruins pra fazer coisas tão elementares? Da fazenda, a fazenda, aquela coisa que dá origem a todas as ocupações e a toda a riqueza. A gente não tem uma boa pá mesmo, com um cabo bom, nem uma boa vassoura. Hoje uma vassoura vem com um cabo lá, em vez de vem com um cabo de madeira, vem com um cabo... Ou seja, tudo é o barato, o pior, tudo é um trabalho mal feito. Olha o símbolo que isso tem. A nossa energia resulta num troço tosco. Será que é pra isso que serve nossa energia de vida? Pra fazer uma coisa de qualquer jeito e depois se atirar pra trás? Pra vocês terem uma ideia, o Ali Sharif, que é esse iraniano que trouxe a permacultura pra América Latina, que foi a pessoa que me introduziu na permacultura, um dia chegou no aeroporto, em Manaus, com um carro de mão. Um carro de mão, trouxe um carro de mão dos Estados Unidos no avião. A Polícia Federal, porque ele é iraniano, revisou todo o carro de mão, esvaziaram o pneu, quase enlouqueceram ele, queriam abrir o carro de mão, enfim, né? E ele trouxe o carro de mão pro Brasil porque ele achava tão ruim o carro de mão aqui, um absurdo tão grande, né? Que ele resolveu trazer um carro de mão. E parece pra... Claro, quem não é da área, enfim, não usa, não sabe, mas no projeto em Santarém, como tudo era comprado, o que nós estávamos desenvolvendo na Amazônia, como tudo é comprado por licitação, porque era recurso público, né? Sempre comprava o mais barato. Entrava... E eu dizia pra eles, não dá pra fazer a licitação assim, porque nós já estamos com oito carro de mão desmontado lá, ou seja, já se comprou oito e os oito quebraram porque não presta, não dá pra comprar pelo... Ou seja, nós temos que comprar outra coisa e tentar comprar o super, hiper carro de mão com airbag duplo tracionado, não sei, alguma coisa, porque não dá, ou seja, nós vivíamos numa distância gigantesca pra levar as coisas, tudo era complicado e cada vez que dependia de uma porcaria de um carro de mão aquilo não funcionava, né? Então, assim, e pra ele foi tão, então, ele dizia, como que o brasileiro não tem um carro de mão? Ele trouxe um carro de mão dos Estados Unidos de tanto que ele se incomodou com um carro de mão, né? Eu comprei agora há pouco um carro de mão pra carregar esteiro que palha, que é um carro de mão mais pra carregar esse volume e tá escrito, sério, eu fiz a foto, tá escrito no carro de mão cuidado, é frágil. Por sorte, o cara botou isso, ele escreveu no carro de mão cuidado, é frágil. Eu digo, cara, tu compra um troço e o próprio fabricante bota uma placa dizendo cuidado, é frágil. Aí eu chamei a pessoa que trabalha comigo, eu digo, olha, tá escrito aqui, cuidado, é frágil, então não sei, vamos lidar com cuidado, sabe? E a gente acostuma com isso, como a Tati falou, essas ferramentas, a gente que compra coisa fora importa às vezes e manda vir pela internet, agora facilita fazer isso, a diferença é tão, eu comprei um podão pra Tati, de uma marca nacional, ela foi podar uma árvore e a mola saltou na primeira corte, a mola saltou, nunca mais achei a mola, nunca mais, não podia mais usar. Quando ele comprou esse, eu já tinha perdido muito tesoura de poda, eu aguentava mais, eu falei, João, pelo amor de Deus, sai e chega na loja e fala, eu quero o melhor podão do planeta, de Júpiter, de Marte, de onde for, entendeu? Tem que ser o melhor, eu não aguento mais isso. Aí ele me volta com esse podão, te juro, eu segui as regras lá, não, só pode cortar até dois centímetros, um centímetro, eu fui direitinho, fui indo do pequeno para o grande, no primeiro corte soltou a mola, então a gente... Nunca mais achei uma mola. Ainda suja o campo com mola, jogando coisa por aí. A gente, os grandes países, eles acabam sendo alvo desses produtos com uma obsolescência programada muito curta, ou seja, esses produtos realmente muito baratos, muito feitos para quebrar imediatamente, porque isso gira a economia de algumas empresas e de alguns lugares, ou seja, comprar toda hora coisas que não prestam. E se a gente não se dá conta que é possível fazer e ter uma fazenda, não é só consumir menos, mas ir lá, eu tenho esse podão, esse podão é novo, ele vem com a... Nunca aconteceu nada, o podão está maravilhoso, o podão tem garantia vitalícia, ou seja, alguém que faz uma coisa feita para durar te dá garantia vitalícia. É felpo, né? Te dá garantia vitalícia do produto e quando a gente compra o feito para quebrar, porque tem a diferença feito para durar e feito para quebrar. Quando a gente compra o feito para quebrar, a gente está jogando não só a energia de trabalho fora, mas a energia do planeta, porque tudo para ser feito consome bens e energia do planeta que não estão inclusos nesse preço do produto. Então a gente está desperdiçando energia, tem uma lei nesse universo que não se desperdiça energia. A única criatura que desperdiça energia no planeta é o ser humano. A gente desperdiça energia elétrica, a gente desperdiça a nossa energia de vida, a gente desperdiça energia criando a obsolescência programada, ou seja, os produtos feitos para quebrar, porque por causa de uma mola eu não consegui mais... O que foi tudo? Aquele ferro, aquele plastiquinho, aquele tudo que vinha ali na tesoura de poda ficou inútil, né? Então tem agora também alguns países fazendo programas de consertar, conserta as coisas, não é jogar fora. Por quê? Porque ali naquilo que você pega e joga fora tem um monte de trabalho, tem um monte de bens da natureza que foram colocados ali. Como é que vai jogar fora para movimentar a economia? É uma alienação total e completa isso. E aí imagina, aí descobriram agora uma fábrica no Paraná que está falsificando esse podão. Então quer dizer, o cara pega a energia toda da fábrica, todos os funcionários, todos os processos, em vez do cara pegar, fabricar, botar uma marca dele e tentar botar no mercado, ele pega e copia uma marca que funciona com material que é ruim, que não funciona, para botar no mercado para aproveitar a propaganda da marca. Isso é que é subdesenvolvimento. E aí você vai gastar a energia da pessoa que compra. Agora descobriram, tem um processo já em cima da empresa, enfim, aí a pessoa que está comprando quebra aquela porquera e acha que... Ou seja, então tem uma coisa que nós temos que realmente dar uma virada cultural muito grande, muito séria, e valorizar ferramentas. Eu trouxe também uma pá dos Estados Unidos, a diferença de usar uma pá dessas para uma pá nossa aqui é incrível. E os funcionários depois que usam dizem assim, mas essa pá é boa, essa pá funciona, o desenho da pá, o jeito de botar o pé, enfim... Estados Unidos tem muita porcaria, mas a questão é a gente agradecer, eu agradeço as pessoas que fazem ferramentas que funcionam, nas pessoas que colocam sua energia num trabalho para realmente fazer algo de produtivo que ajuda a coletividade, que não é para girar economia e fazer você comprar de novo. Então, eu soluciono as coisas para você por um mês, por esse preço, e no outro mês você me dá de novo o seu dinheiro que eu soluciono de novo. Então, a gente tem que focar nessa energia e sustentabilidade tem a ver com isso, vocês sabem que esse é o nosso trabalho, o nosso tema. Então, a gente vai sustentar os processos, a gente vai manter no tempo não só uma boa tesoura de poda, mas como a nossa própria vida, se a gente criar uma cultura de sustentação, não uma cultura de se atirar para trás, nem uma cultura de consumir coisas ou fazer coisas que não são feitas para durar. Então, o nosso assunto era falar sobre o fazer. Desculpa, você ia complementar alguma coisa? Não, eu ia dizer porque a gente tem núcleos habitacionais aqui perto, a gente passa cada vez que vai vir para cá e tem um monte de imóveis, a Tati falou dessa coisa da obsolescência programada e um dia ela me contou que um professor dela falou para ela que quando não tem uma necessidade, você cria uma necessidade, você cria na população uma necessidade para comprar uma determinada coisa. Isso era uma das aulas. Sim, agora o que com a mídia, com a comunicação, algumas empresas elas criam os nichos, vamos dizer assim, então não se parte de uma necessidade real das pessoas, mas parte de querer vender algo, por exemplo, que você tem em excedente, essa é a história dos agrotóxicos, na verdade, em outro momento conta isso, um excedente de guerra que precisava ser vendido, que precisava virar em alguma coisa para as empresas que produziam, então como é que cria a necessidade? Vira e fala assim, olha, é o seguinte gente, você não pode mais viver sem uma camisa com uma estrela no meio, se você não comprar essa camisa com estrela no meio, você não vai poder ficar bem na sua vida e aquela camisa é justamente a camisa que sobrou na empresa que ninguém quis, isso falando aí de um produto, mas é isso que se faz em muitos lugares. E que eu ia colocar então que se você anda na periferia, você vê a quantidade de móveis que são jogados fora, todos são usados o aglomerado, o conglomerado, essa madeira prensada que é uma serragem com cola e faz os móveis das pessoas assim, e aí a pessoa faz uma mudança e nunca mais tu consegue montar aquilo de novo porque o parafuso não para naquela serragem com cola, então praticamente tu gera um monte de lixo, cama imitação a cama de ferro, por exemplo, é comum, só que o ferro que é feito as camas, ele tem um percentual de uma espessura muito fina, tu monta aquela cama uma vez, duas vezes, depois que tu usa ela entorta, você quebra tudo, não tem como soldar porque aquilo não aguenta mais a solda e nós estamos investindo um monte nessa coisa, tem lojas específicas só para vender coisa barata para a pessoa de baixa renda, sofá que tu vai usar um ano e pouco e ele não vai aguentar mais porque o tecido não aguenta, a madeira é de péssima qualidade, então é incrível como a gente investe em porcaria, nós investimos em porcaria, em comprar coisa barata, eu fabriquei calçado também, eu tinha um primo que tinha uma fábrica de calçado, eu desenhei calçado, foi incrível a tarde como a gente se conheceu porque os dois tinham feito isso, desenhado o sapato e feito isso, então, e eu lembro assim, a gente tinha uma preocupação em comprar o melhor couro, uma preocupação em comprar a melhor linha, uma preocupação em comprar a melhor borracha, ou seja, tudo era preocupado para fazer o melhor, agora tu compra uma calça já furada, já rasgada, você compra um sapato cheio de furo com ilhós, ou seja, num desenho a gente se preocupava um monte aonde fazer um corte para botar uma fivela, alguma coisa, por quê? Porque toda vez que eu faço um entalhe ou alguma coisa, eu perco resistência, agora os sapatos estão todos furados, cheios de ilhós, ou seja, uma coisa que vai fazer com que aquilo dure menos, calça cheia de ilhós, quando tu lava aquilo em ferruja, perde o material também, então, tem uma lógica construtiva de mercado para piorar, para aumentar a obsolescência programada, e a gente está sendo colivente com isso, comprando essas coisas, e a gente tem que então aprender a fazer, fazer para servir, ou seja, o serviço, aquilo que serve, se eu faço uma bolsa para alguém, eu estou fazendo para servir ela, para que ela tenha uma boa bolsa, se eu vou para o campo, eu estou fazendo um trabalho real, cuidando das coisas mais essenciais que a gente precisa na vida, criando uma coligação onde está a fonte de toda a riqueza, então, o fazer, a fazenda que cria o conjunto de bens, de riqueza, e isso é que dá origem a todas as reais oportunidades, não é ser oportunista do nada, é aproveitar oportunidades porque realizou um trabalho, e esse trabalho realizado é que te cria a oportunidade de criar e fazer outras coisas, e por trás de tudo isso, o que sustenta tudo isso é a vontade, e a vontade significa também projetar, ou seja, a gente sempre sonhar, a gente sempre ter visão, lançar coisas para o futuro e trabalhar a partir desse sentido do serviço, do trabalho, de colocar a energia em algo bom, que realiza algo que é útil, era a nossa conversa de hoje, a gente queria trazer essa reflexão porque as pessoas acham, às vezes, que viver no campo dá trabalho, dá graças a Deus, Deus me livre se eu não tivesse alguma coisa para fazer, graças a Deus que eu tenho trabalho, ocupação, a etimologia de fazenda também significa ocupação, que bom que é estar ocupado porque a gente pode ter um veículo para a nossa energia sair, para a gente realizar as coisas e é isso que cria o vórtice de vida, porque a própria vida é uma energia que quer se expressar e que quer realizar trabalho, então a gente tem que colocar a nossa energia para trabalhar, ou seja, para realizar coisas, amar o trabalho, mesmo que se aposente e não parar de sonhar, de visualizar e colocar a energia em movimento porque o contrário disso é exatamente a energia da morte, do acabar, então quem quer acabar para de fazer as coisas, quem não quer acabar continua fazendo e ama o trabalho, ama que tenha coisas para fazer porque isso é muito positivo e a nossa cultura diz o contrário, mas não é. Então, tem um ditado que diz que cabeça vazia oficina do diabo, então a gente tem que ocupar e toda vez que a gente se ocupa de coisas criativas, não só tu movimenta tua mão em fazer as coisas e o corpo, mas tu movimenta a cabeça em raciocinar como é que você resolve e a inteligência é você criar soluções para coisas que você nunca fez, se a gente for procurar realmente a etimologia do que é inteligência, é isso, a gente acha confunde inteligência com cultura, confunde inteligência com educação, etc. Inteligência é a capacidade que você tem de resolver um problema que você nunca fez, que você nunca resolveu, então a gente quando está ocupado em fazer coisas, você está usando o corpo e a mente e aí não tem espaço para estar pensando bobagem, porque pensar bobagem consome energia, além de chegar a resultado nenhum, quando chega é ruim, então a oficina vazia cabeça do diabo e é melhor estar ligado com outro ser lá, o homem velho lá de cima, o barbudo lá, o criador do mundo do que está ligado com o chifruto, então... E a escolha, gente, trabalhar é uma escolha maravilhosa, a mão é veículo do coração, a gente ficou ocupado, eu tinha um blog muitos anos atrás que chamava seres habitados, porque quando a gente se desabita, ou seja, alguma coisa vai, o universo não gosta de espaço vazio, você se aliena, você atira para trás, alguma coisa vai entrar ali e ocupar aquele espaço e é isso que acontece com o nosso país, outras empresas ocupam o nosso espaço, outras empresas é que vendem carro aqui, outras empresas é que falam quanto é que vai custar a soja, não é a gente que está falando e que está criando, porque nós não estamos botando a nossa energia para trabalhar, então bom dia de trabalho. Vou encerrar colocando o seguinte, imagina que você aí no seu terreno, na fazenda, sei lá o que, encontra ouro, vem caminhando lá, com o dedo numa pedra, arranca a unha fora, aí tu olha e aquela pedra é ouro, aí tu pega, e diz, cara, é ouro, vai lá e examine, é ouro mesmo, aí tu pega e chama o vizinho para tirar o ouro para ti, certo? Fica em casa, atirado para trás e diz para o vizinho, tu tira o ouro e me dá uma porcentagem sobre o ouro que tu tirar, e aí tu confia totalmente no cara que vai tirar o ouro para ti, é isso que nós estamos fazendo com o petróleo, por exemplo, é isso que a gente faz com o ferro, é isso que a gente faz com a maioria das coisas no país, agora nós estamos mandando soja em grão para a China, toneladas, navios e navios do Brasil inteiro, grão inteiro, nós estamos vendendo boi vivo, boi vivo, inteiro, ou seja, isso aí a gente fez no século XVIII aqui, quando a gente entregava borracha, ou seja, para os Estados Unidos fazer pneu, para a Europa fazer pneu, e nós não tinha fábrica de pneu, então tem uma coisa que está muito equivocada, depois nós começamos a vender café, aí depois nós importava café solúvel, né, então, por que nós não estamos no fazer, está faltando o fazer, transformar, agregar, e achar que o trabalho é bom, é falta de vontade. gente, não se atirem para trás, pelo amor de Deus, se atirem para frente, que pode, exatamente, vocês veem que projetar é lançar para frente, e se atirar para trás, é puf, cair para trás, antes de cair, se atirem no chão, não se atirem para trás, cuidado, pode ter um caixão ali, já esperando vocês, para a terra poder transformar, porque a terra não para de trabalhar, está sempre decompondo as coisas, então, vamos ficar ereto, e de indivíduo, não está dividido, ou seja, está inteiro na gente mesmo, botando a nossa energia para frente, é o que a gente pode fazer, tudo isso foi para a gente retomar o nosso chimarrão, e desejar um bom dia para vocês, bom dia para todos, uma boa semana, trabalhem, façam alguma coisa, um tricô, um iogurte, é tão fácil de fazer, um pão, um bolinho, frita um bolinho de chuva, faz alguma coisa, pelo menos você concluiu aquilo, faz uma foto e manda, olha, fiz tal coisa, o povo fala que está em casa, que está um tédio, eu não tenho o que fazer, eu fico, meu Deus, pinta a parede, tira a tomada, olha lá dentro, desliga a geral, para não levar um choque, bota a tomada de novo, monta e desmonta alguma coisa, porque a gente precisa pôr nossa energia de vida em movimento, bom dia pessoal, até quinta-feira, quinta-feira às sete horas da manhã, a gente está aqui, e se encontra de novo, eu acho que para o mês que vem, a gente vai voltar para as oito horas, por causa da luz, vamos ver, a gente fala, vamos acompanhar agora a luz do sol, vamos fazer uma live sobre isso também, que é importante, entender os ciclos naturais, e como isso afeta a nossa saúde, muito diretamente, a gente tem aí uns, quantos? Desde o paleolítico, mais ou menos, que a gente é, essa configuração humanoide, que a gente tem agora, então a gente está com milênios, acordando e dormindo com a luz, e cento e poucos anos, com a energia elétrica, bagunçando todos os nossos hormônios, então, vamos falar uma hora sobre isso também, como é que a gente pode ter uma vida mais simples, mais espontânea e mais natural, acompanhando esses ciclos naturais. Então é isso aí pessoal, se tiver que um hormônio meio embagunçado, quinta-feira nós vamos falar disso. Não sei se é quinto, pode ser. Beijo. Beijo para vocês e até quinta-feira. Bom dia, não se atirem para trás, cuidado.